Sim, pode e deve graduar os óculos de sol. Assim, os óculos de sol, para além de terem uma correção de graduação, tenham também a proteção dos ultravioletas, coisa que não acontece nos óculos brancos. Para além disso, hoje em dia, há imensas marcas que nos permitem graduar os óculos de sol nas várias variedades, sejam curvos, sejam degradés, sejam polarizados, sejam altos e grandes, que permitam colocar uma lente progressiva, ou seja, hoje em dia quase não existem óculos de sol que não sejam permitidos graduar.